Oi, ua, 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 ua Tava tiga, tava mauzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No pele na pele, ah, no pele na pele, ah, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, no pele na pele No pele na pele Hoje eu te levo pra treta e te dou o que tu merece Hoje eu te levo pra treta e te dou o que tu merece Mas nada de camisinha, nós vamos fuder na pele Mas nada de camisinha, nós vamos fuder na pele A pala dos pisinhos A pala dos pisinhos Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Topele, 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 topele na pele Topele na pele, topele na pele Topele na pele, topele na pele Mas tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Médica, fica na minha xareca, médica, fica na minha xareca Só que a espiranha pede, só que a espiranha pede Topele na pele, topele na pele Tava vantiga, tava mauzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Topele na pele, topele na pele, topele na pele Mas tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Topele na pele, topele na pele Topele na pele, topele na pele Hoje eu te levo pra treta e te dou o que tu merece Hoje eu te levo pra treta e te dou o que tu merece Mas nada de camisinha, nós vamos foder na pele Mas nada de camisinha, nós vamos foder na pele Topele na pele, topele na pele Topele na pele, topele na pele Mas nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Médica, fica na minha xereca Médica, fica na minha xereca Só que a espiranha pede Topele na pele, topele na pele Topele na pele, topele na pele